E era a noite de luar Lá na calunga com o mestre ômulo Traz uma daga na boca Uma navalha na mão Lá na calunga do inferno ela é alteza Aqui na terra ela vem trazer riqueza Lá na calunga do inferno ela é alteza Aqui na terra ela vem trazer riqueza Oh, oh laia Responde essa curimba que a quitéria vai girar Oh, oh laia Responde essa curimba que a quitéria vai girar E era a noite de luar Que eu vi uma mulher na calunga girar Era a noite de luar Que eu vi uma mulher na calunga girar E ela girava na linha do eixo Lá na calunga com o mestre ômulo E ela girava na linha do eixo Lá na calunga com o mestre ômulo Traz uma daga na boca Uma navalha na mão Lá na calunga do inferno ela é alteza Aqui na terra ela vem trazer riqueza Oh, oh laia Responde essa curimba que a quitéria vai girar Laranjo! Oh, oh laia Responde essa curimba que a quitéria vai girar Explode! Oh, oh laia Responde essa curimba que a quitéria vai girar Lá na calunga! Tchau.